Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Gente, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim A edição de 2.112 de hoje A sexta-feira, 5 de outubro de 2012 Vamos às manchas O governo estadual vai recadastrar 30 mil servidores Redução de imposto Para veículos mais econômicos Os carros, pelo menos, vai ter preço mais baixo No caderno especial Meio cego de peixincha Você vai saber a respeito da Saara Que é um centro comercial que usa Estas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com as notícias do site Apoio com a piadinha do dia No guia show e lazer Hoje, 100 reais os descons Para você se divertir E mais No guia show e lazer Promoção Concorra a 30 ingresso a filme Com Daniela Vins E o Inazum E mais A energia show e lazer É grátis No festival do Rio Sem divisar Livre na prática Apagavana Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte todo mundo é igual Piadinha Três homens e um gênio Três homens encontram um gênio que diz Cada um de vocês pode fazer um desejo Ah seu gênio Eu quero ser imensamente rico Muito bem Vá ao banco e veja seu saldo O segundo Seu gênio Eu quero parecer um galã de cinema Tá feito Pode se olhar no espelho E o terceiro Ah eu quero ser tremendamente inteligente E o gênio Ok Pode ir tomar banho e ver seu corpo Você viu mulher As notícias por favor E agora O jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Redução de imposto para veículos mais econômicos Carro que poluir menos Vai ter preço mais baixo Os automóveis fabricados no Brasil Que consumirem menos gasolina e álcool Terão redução no IPI A medida foi anunciada ontem pelo governo federal Com isso os veículos populares com motor 1.0 Saem na frente Pois seu consumo é menor Governo estadual vai recadastrar 30 mil servidores A auditoria começa no dia 16 Vale também para os nativos e os pensionistas Detais na página 33 do dia Nas páginas 50 e 51 Na coluna de Léo Dias Avenida Brasil Adalto é o mais cotado para ser o assassino de Max Na página 20 Na sessão de eleições 2012 Derrubada e eliminada pelo TRE do Rio Reforça a liberdade de imprensa Entre as páginas 22 e 24 de Udia Nas sextas eleições 2012 Rodrigo Neves Candidato a Niterói pelo PT Disse assim Vou iniciar um novo ciclo na história de Niterói No caderno especial de Udia Meio século de Pechincha Maior centro comercial a céu aberto do Rio A Saara Completa hoje 50 anos Formada por 11 ruas e mais de 1200 lojas Região criada por imigrantes fugidos da Primeira Guerra Mundial Mistura cultura, gastronomia, preços baixos e história Na página 32 Na sessão economia Minha casa, minha vida O valor do empréstimo fica maior E juros caem Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Coronel Príncipe da PN Cai de novo na lei seca Com um Porsche amarelo Na página 10 Na sessão Rio de Janeiro Estudante reage a assalto Cai do trem É atropelada E perde a terra Ô meu pai No guia show e lazer Samba de moça Teza Cristina estreia a roda de samba na Lapa Só com mulheres Indica as melhores batucadas da cidade Essa Teza Cristina É demais, viu? É E agora As notícias do site Ufuxico Rodrigo Lombardi disse assim Glória Pérez é danada O ator será protagonista de Salve Jorge Próxima novela das nove na Globo Rodrigo Lombardi lá é a vida O personagem Téo em Salve Jorge Novela que substituirá a Avenida Brasil Capitão da Cavalaria do Exército Ele se apaixona por Morena Personagem de Nana Costa Uma menina simples do complexo do alemão Que acaba se tornando vítima do tráfico de pessoas Tema principal da trama Empolgado em poder participar da novela O ator que já havia trabalhado com a autora Glória Pérez Em Caminho das Índias Afirmou a importância de abordar este tema Tão delicado em Fulhitin Isso é assustador Nem animal faz isso Se aproveitar de alguém que está em uma situação de desespero Este tema é muito forte A Glória é danada Opinou A respeito do convite para viver o mocinho de Salve Jorge Rodrigo Lombardi contou não ter pensado duas vezes antes de aceitar A Glória é uma maluca Ela me ligou de repente Perguntando se eu queria fazer uma novela dela E eu disse na hora que sim É uma satisfação muito grande Saber que alguém gosta do seu trabalho E isso quando parte tanto de um autor Quanto do cara que vende pãozinho Contou Cientologia da Tom Cruise Tratamento especial Outros adeptos da religião Não aprovam a relação do ator com a seita De acordo com a revista Radar Online Integrantes da Igreja da Cientologia Acusaram a seita de dar um tratamento Privilegiado a Tom Cruise Pelo fato dele ser famoso Uma fonte contou a publicação Que se o ator fosse um membro qualquer da igreja Ele não poderia mais ter contato com a ex-mulher Kate Holmes E nem com a filha Shuri Porque elas não fazem parte dessa religião Se Tom fosse qualquer outro O Cientologista Como se livra das menores Não seria permitido que ele continuasse Se vendo e se comunicando com Kate e Shuri Porque elas não são da Cientologia No entanto, por ser quem ele é Ele pode passar tempo com Shuri E isso já irritou os pais e crianças Cientologistas Que não podem se comunicar com seus amados Se ele vai ser um Cientologista Por que as outras regras não podem se aplicar a ele também? Reclama o membro da igreja Qualquer pessoa que eu conheço Que apanam na Cientologia É instantaneamente evitada Diz o informante Otávio Mesquita disse assim Todos sabiam que Abby não ia estragar na SBT O apresentador disse que ela estava muito doente Um dos primeiros famosos a chegar no Getsemane No bairro do Monumbi, no nosso sul de São Paulo Foi Otávio Mesquita Getsemane é o cemitério, né? No Monumbi, no nosso sul de São Paulo A imprensa, o aprisionador da TV Bandeirantes Disse que a gravidade do problema de saúde de Abby Não a deixaria reestrear seu programa na SBT Ela estava muito doente quando assinou o contrato com a SBT Todos sabiam que ela não ia estrear Mas que iam deixá-la feliz Disse o aprisionador que eu sentava Ela teria se terminar a carreira no lugar onde foi tão feliz Como eu, que quer terminar a Band Pitbull se apresenta em Salvador E confirma a presença no Carval 2013 O rapper faz show em outubro na capital baiana Um dos maiores nomes da música mundial O rapper Pitbull Dono de hits como Know You Want Me Kai Ocho e On The Floor com a estrela Jennifer Lopez Se apresentam em Salvador no dia 21 de outubro No Parque de Exposições da Bahia No bairro da Paralela Em Salvador Pitbull se apresentará ao lado Do sertanejo Gustavo Lima E do fanqueiro Nicinaldo A capital baiana será a última cidade a receber o show Feito especialmente para a turnê brasileira Batizada de Brazil World Tour Antes o astro passara ainda por Teresina no dia 11 Fortaleza no dia 12 Paulínia no dia 13 Goiânia no dia 14 São Paulo dia 18 E Rio de Janeiro em a cidade natal dia 20 A passagem de Pitbull por Salvador Vai marcar também o lançamento do camarote Salvador Para o Carval Baiano Os foliões que já adquiriram os passaportes Da folia Momisca em 2013 Terão desconto na compra da edição especial Do camarote que será montado na festa Além do camarote Salvador A estrutura do evento oferece ainda Pista e o camarote BWT Problema de saúde afasta Raul Gil De sua caravana gospel O apresentador chegou a ser internado no hospital Mas já repousa em casa Raul Gil estava com um show de sua caravana gospel Marcado para quinta-feira de 27 de setembro Às 7 horas da noite em São Paulo Conforme informou o fuxico Mas o apresentador não compareceu ao compromisso Segundo informações do filho Produtor do artista e candidato a vereador por São Paulo Raul Gil Jr. Seu pai teve uma crise de cistite Infecção de bexiga causada por uma bactéria E chegou a ser levado para o hospital com fortes luz Deu uma crise de cistite Ele ficou internado do Albert Einstein Com o doutor Sérgio Felizola Mas o meu pai é teimoso Saiu dizendo que é profissional e queria ir para o show Só que de 10 em 10 minutos ele ia ao banheiro e sofria Ele estava preocupado porque queria ir para lá Então tive de proibir um dia o compromisso Contou Raul Gil Raul Gil que é candidato a vereador em São Paulo Afirma ao Paulo Fuxico que normalmente costuma substituir seu pai Nos shows fora de São Paulo Mas dessa vez não poderia estar presente Porque pode ser acusado de estar fazendo um comício político Eu não posso aparecer porque sou candidato Se não eu iria lá e faria Cheguei para Recife, Bahia, Acre Sempre fiz Sempre apresentei as caravanas do meu pai Sou eu quem faço fora de São Paulo Porque ele não gosta muito de viajar Ele realmente está mal Ela parece estar internado Mas ele é teimoso O produtor ainda explica que quem substitui seu pai no palco Foi uma locutora da Rádio Vida E esclarece que a Vida FM de São Paulo E que tem rede em algumas partes do Brasil E esclarece que por enquanto as gravações do problema dele no SBT Não serão alteradas devido ao problema de saúde Eu acredito que não tenha problema Porque ele está se cuidando e tratando do problema Se ele não ficar em repouso aí vai complicar Ele vai ter que se cuidar Muito bem Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal Ante Amorim Edição 2.112 De hoje Sexta-feira, 5 de outubro de 2012 Fica bom aí Tchau, tchau Um forte abraço E até amanhã Tchau, pessoal A gente se vê Aqui no Jornal de Atenção Vida abençoada e abençoada A cobertura é o Jornal da Cultiva Assim é Aba, vaga Viva Jh transformado Fui Aliás Viva Jornal da Cultiva E ninguém viu 021-9476-3471 021-9476-3471 021-9476-3471 Fui Essa pode ser a última vez que eu peço telefone Aliás, aqui eu peço parte que você me livre Essa aqui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau